De acordo com o documento do COAF, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, movimentou de forma suspeita pelo menos R$ 3,2 milhões, sendo R$ 1,8 milhões em créditos e R$ 1,4 milhões em débitos. Essas movimentações foram feitas entre junho do ano passado e janeiro deste ano. O COAF também acabou averiguando o envio de R$ 370 mil para os Estados Unidos no dia 12 de janeiro deste ano, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava lá no país. Para o COAF, essas movimentações são atípicas, suspeitas, porque elas estão muito acima, são incompatíveis com a renda de Mauro Cid. Ele recebe um salário mensal de R$ 17 mil já com os descontos. Então, o COAF desconfia de sonegação, pelo menos tentativa de sonegação fiscal e ocultação de patrimônio, que por si só já são dois crimes fiscais já diferentes. Mauro Cid está preso desde maio deste ano e ainda não se posicionou sobre esse assunto. Só que o relatório foi enviado para os membros da CPI. Nesta informação que eu tenho é que pelo menos Elisiane Gama, que é a relatora e o presidente da comissão, Arthur Maia, já começaram a analisar esse documento e pode ser que Mauro Cid seja reconvocado para depor na CPMI do 8 de janeiro. Nós entramos em contato com a defesa de Mauro Cid, mas até o momento os advogados ainda não se pronunciaram sobre essa suposta tentativa de sonegação fiscal. Como eu disse, ele está preso desde maio deste ano por supostamente fraudar o cartão de vacina de Jair Bolsonaro e de pessoas ligadas a ele. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.